Até o dia 18 de junho, os agricultores familiares podem apresentar propostas de venda para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Este ano vão ser adquiridas quase 7 toneladas de alimentos. Ao vivo, o repórter Leandro Alarcon tem os detalhes. Boa noite, Leandro. Olá, Renata. Boa noite. Podem participar dessa chamada Agricultores Familiares Assentados da Reforma Agrária, quilombolas, além de povos organizados em associações ou cooperativas. Aqui ao meu lado está a técnica da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Etero dos Santos, que vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto. Olá, boa noite. Como que funciona a compra desses alimentos pelo Programa de Aquisição de Alimentos? Boa noite. Essa aquisição de alimentos que nós estamos fazendo pelo MDS e pela Companhia Nacional de Abastecimento prevê aí 16 milhões de reais para aquisição de 7 produtos que estão com chamada aberta, usando então a modalidade compra institucional do Programa de Aquisição de Alimentos para aquisição então desses produtos nas superintendências da CONAB. Os empreendimentos da agricultura familiar através da modalidade compra institucional, essa modalidade agora prevê então que órgãos de governo possam adquirir com recursos próprios quando na compra de alimentos, usando essa modalidade do PAA. Então nós estaremos também, enquanto MDS e CONAB, fazendo essa aquisição com uma chamada aberta até o meio-dia do dia 18 de junho. E como é que é feito o repasse a esses produtores? Os produtores irão procurar as superintendências da CONAB, apresentar suas propostas de venda, então tem que ser agricultor familiar, procurar uma superintendência da CONAB, apresentar sua proposta de venda, que pode ser parcial ou total, na sua superintendência ou em todo, atendendo também a todo o território nacional, dependendo do tipo de produto, nós estaremos aí comprando feijão, milho, macarrão, farinha de mandioca, farinha de trigo e ele pode ofertar, se ele tiver, tanto para a sua superintendência no seu estado como qualquer outra do território nacional. O repasse do recurso é feito, desses 16 milhões, à medida que os contratos forem encerrando, se concretizando essas compras, então o recurso é repassado para as cooperativas. E como é que é feito? E para onde que o governo destina os alimentos que são comprados? É bem interessante a possibilidade de a gente usar o programa de aquisição de alimentos, porque ele prevê que a gente compre, então, usando a modalidade comprensional, produtos da agricultura familiar, fortalecendo, então, a agricultura familiar no campo e atendendo com esse produto que ela vai ofertar, atendendo as populações que se encontram em segurança alimentar. Nós temos no Ministério uma ação, que é uma ação que prevê o atendimento de populações que ainda se encontram em segurança alimentar, como indígenas e comunidades tradicionais, quilombolas. Ok, muito obrigado pela entrevista aqui na TVNBR. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada, Leandro, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto